Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Jon, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio Jon Fight, e o game de hoje é esse aí, The Third, ou The Shurge, né, bom, esse é um game de luta lançado pela Takara, e seria uma espécie de spin-off da série Toshiden, né, inclusive ele tem um dos personagens, o Age, né, do Toshiden, nesse game. É um game bem interessante, ele foi lançado exclusivamente para o Saturno, não teve também versões de arcade, até onde eu me lembro, né, até onde eu sei, só teve versão para o Saturno mesmo. É um jogo muito interessante, é um jogo de luta 3D, assim como o Toshiden, e traz um panteão de personagens totalmente novos, né, bem interessantes até, né, e que vale a pena conferir, ele tem até algumas transparências reais, né, coisa não muito comum em jogos 3D, né, em jogos com gráficos 3D no Saturno. Ele também tem um detalhamento bem bacana, e é bem divertido, até divertido de jogar. Vale a pena conhecer se você ainda nunca jogou, né, não é nenhuma obra de arte, né, nenhuma obra prima, nenhuma Riden Jane, né, como diz o Metal Jesus Rocks, mas é um jogo, assim, interessante, vale a pena dar uma conferida nele. E é o que a gente vai fazer hoje. Vamos jogar diretamente no Saturno real, né, como vocês estão vendo, estou jogando aqui com o meu controle 3D, e vamos lá, vamos conferir essa bagaça. E estamos na tela de escolha de personagens, né, eu ainda não zerei, quer dizer, eu tenho ele zerar, eu já zerei ele, claro, mas como eu não joguei ele recentemente, né, o save se apagou, se perdeu aqui, né, e esses são os personagens que nós temos. Cada um usa uma arma diferente, alguns usam espadas, entre outras armas brancas, né, chamadas assim, armas brancas, né. Vamos jogar com o Boy, né, a gente tem um personagem bem interessante aqui com o nome dele. Ah, aqui, ó, Lucifer. Mas vamos jogar com o Boy, nada mais genérico, né, como o nome do personagem. Vamos lá ver, conferir o Boy. E aí começou, o jogo ele roda no modo Hi-Hat do Saturno, né, o que é bem interessante de saber, ele faz uso de um esquema de botões parecido com o esquema da SNK, né. Sai pra lá, miserável. E dá pra fazer uns combinhos, assim, nada muito, nada demais, mas tem uns combinhos, assim, até relativamente interessantes. Vê que ele tem uma definição, assim, bem bacana, né, um jogo, assim, que tem uma... É bem legalzinho mesmo, assim, a definição, porque, como eu falei, ele roda no modo Hi-Hat, que não são muitos jogos do Saturno, né, que rodam nessa definição Hi-Hat, né. Tem nossa magia, tem vários golpes, né. Agora pra lembrar que esse brabo. Alguns combinhos, né, também, né. Tem defesa. Botando pra trás, ou também no botão, também, podemos fazer a defesa de duas maneiras. Tem botão definido pra defesa, que são Z e C, ou botar pra trás, normalmente, como qualquer jogo de luta, né. E aí vamos lutar numa sala, numa, numa, numa cela. Ah, numa cela, né, mas é um cenário onde é uma cela, parece que tem uma cela de leão de circo, né. Agora pra lembrar os combos. Ah, sim. Aí volta pro soco fraco, soco fraco, soco forte, aí volta pro soco fraco. Mas tem uma sequênciazinha, assim, interessantezinha, no jogo, né, de todo ruim, não. As sombras, como vocês vê, elas imitam ali os movimentos dos personagens, né. Ah, vamos lá, tentar um combo. Ah, isso. Tem esse lance também, o ZLR também pode ser usado pra mudar ali de, no caso, girar, né, o cenário, ir girando o cenário, né. Como alguns jogos 3D permitem também, né, andar livremente pelo cenário, ou quase livremente. E aí vamos enfrentar o capiroto. Você vê, o jogo tem, ele, em alguns, algumas pessoas costumam comparar ele ao Soul Edge, né, do Playstation. Matéria, assim, de gráfico, tudo mais, né. Claro que o Soul Edge é bem superior a esse game aqui. Até porque ele tem uma captura de movimento até muito feia, cara, nesse jogo aqui. Até onde eu me lembro, acho que ele nem foi feito captura de movimento nesse jogo aqui. Eles pegaram, assim, meio que aleatoriamente, né, movimentando os personagens, pelo próprio edição, né, do computador, né. Por isso os bonecos parecem meio pedaço de pau, né, esticando, batendo ali os pés, né, batendo soco, chute, eles são bem feinhos mesmo. Aqui faltou uma captura humana, né, captura de movimentos humana, coisa que esse jogo aqui não tem, infelizmente. Mas olhando assim, ele tem... Olha, hahaha. Dá pra jogar várias bolinhas ali, estilo Scorpion, né. Estilo Scorpion no Mortal Kombat? Olha, esse cara que cai ali, hahaha. Se bater ali já era. A gente tem uma energia também, uma espécie de Ki, né. E esse Ki, ele consome toda vez que a gente usa pra fazer as magias. Existe também especial de desespero, mas eu não vou lembrar de nenhum. Infelizmente eu não vou conseguir lembrar de nenhum. Hahaha. Vai ser muito difícil lembrar de alguma coisa aqui. Eu sei que era com a energia piscando e com a barra de baixo cheia. Se não me engano ele dava até uma super sequência, esse boy aí. E agora eu sei que é bem curioso, o nome dele é Seiya. Mas não é do Cavaleiro do Zodíaco. Esse é outro. Ah, foi, pegou a sequência toda. Faltou também um contador de combos ali, né, pra ficar melhor, né. Dá pra dar uma corrida e bater também, mano. Ah, bateu ali, desgraçado. Ah, dá pra levantar batendo também. Isso é muito importante. Vou tentar mandar as magias do Reptile. Do Scorpio, eu falei Scorpio. Falei errado, do Reptile. Mortal 2. Uou, olha o horário do cara, mano. Nossa. Levanta. Nossa, mãe. Ele vai me matar, hein. Fica pra próxima, Seiya. Uma coisa interessante é que ele também tem cenário, né. Como vocês podem ver ali, pelo menos as grades do cenário são em 3D também. São feitas com polígono. O cenário no fundo não. É 2Dzão mesmo. Mas temos essas grades sim. Lembrando um pouco também o esquema usado em Fighting Vipers, né. Do Saturno também, outro jogo do Saturno. Não sei por que, cargas d'água. Mas era difícil ver um jogo de luta 3D no Saturno com cenários em 3D. Deve ter alguma limitação do VDP 1 ou 2 ali, agora não me lembro qual dos dois, que controlava esse lance dos polígonos no cenário. Deve ser alguma limitação mesmo. Mas era difícil ver. E até alguns jogos que saíram para o Playstation do Saturno, tiveram algumas adaptações, né. Por causa disso. Mas tirando esses pequenos detalhes, né. É um jogo até bonito de se ver. Um jogo que é interessante a gente conhecer. Afinal, ele faz parte da história do Saturno também, né. Deixa eu jogar magia. Desgraçado. Segura. Nossa. Arranca muito sangue, cara. E a gente está jogando numa quadra de tênis. Vocês veem que os personagens afastam, né. Dá para ver o cenário de forma mais ampla, né. Observar que tem bastante detalhe. Essa quadra também é feita de polígonos, né. Também nas laterais. É bem interessante, né. E o detalhe interessante também. As pancadas, né. Quando você acerta, faz tipo um efeito de luz, né. Quando acerta os inimigos, eles acendem ali. Isso era muito comum ver em jogos de luta 3D do Playstation. Mas não era muito comum no Saturno. Também esses efeitos assim de luzes, né. Iluminação assim. Mais dinâmica, vamos dizer assim, né. Não era uma coisa muito comum no Saturno, né. Mas era bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. O jogo ficou bem interessante. Como eu disse no começo do vídeo, né. Não é nenhuma obra-prima. Mas temos aí um jogo que vale a pena dar uma conferida. Por que não, né. Se tiver oportunidade, por que não, né. Tentando fazer outro tipo de sequência ali, mas parece que você vai ficar com essa sequência mesmo. Caramba. Tentando fazer outro tipo de sequência ali, mas parece que ele veio do Samurai Shodown, né. Tentando fazer outro tipo de sequência ali, mas parece que ele veio do Samurai Shodown, né. Ainda bem que temos o carrinho ali, salvador. Esse cenário também ficou legal, redondo assim, parece uma piscina, né. Bom, tá aí, vamos lá. Vamos tentar chegar no final desse Bitterd, né. Que é como o jogo chama esse game. Olha. Ah, não pegou nele. Ficou na linha diferente, né. Uou. Temos aqui saltos também, mas não são muito úteis, não. As voadoras aqui não são as mais efetivas que eu já vi num jogo de luta. Ah, dá pra acertar também os inimigos no chão quando você derruba eles, mas... Ah, miserável. Mas eu costumo sempre errar, cara. Eu não sei porquê. Foi. E agora é hora de enfrentar, Ken. Nosso clone. Vê que mesmo o cenário no fundo ali, né. Aqueles fundos sendo 2D, né. Mas eles tem um acabamento ali, né, cara. Um avetalhamento. E a definição é muito bonita, muito fininha, né. Claro, claro. Todos os padrões do Saturn. Não chega a ser uma definição HD, lógico que não. Até porque o Saturn não suporta isso. Mas vocês veem que tem nuvens passando. Uma vegetação ali, né. Ficou bem legal. Fora o chão aqui onde a gente tá, né. A arena aqui é 3D, né. Uou, aí, ó. Tomei um... Uma super sequenciazinha dele. Ah, miserável. Vem, vem, vem. Espera aqui, a gente catou, mano. Foi quase que eu perdi, cara. Já tava ali no cantinho ali do negócio. Ou ia perder energia, né. Morrer. Ou ia cair do cenário. Ia ser derrubado ali. Tá na beiradinha. Ganchou do Mortal Kombat? Toma. Ah, sacanagem. Pula aqui em cima, vem. E abaixa o soco forte mesmo. Podia ter uma sequência no alto ali também, né. Pra complementar, né. O combo aere, né. Ó, miserável. Vai tomar então. Haha. Eu quero saber como é que eles fazem isso aí, cara. Ha. Já foi. Esse jogo, eu esqueci de falar também. Ele foi um pedido aí de um inscrito nosso. Eu só não me lembro agora quem foi que pediu. Mas eu vou, se eu conseguir achar o pedido dele, eu vou botar aqui no card. No card não, né. Eu vou botar aqui o... Ai. O print aqui do pedido. Vou tentar achar. Se não achar, se não botar é porque eu não achei o pedido, cara. Então eu peço desculpa aí a pessoa que pediu. Ele demorou um pouquinho, né. Pra ser sincero, demorou pra caramba, né. Caramba. Esse cara aí, mano. Os dois espalham. Então eu peço até desculpa. E aproveito pra pedir desculpa a todo mundo aí que faz o pedido dos jogos, né. E às vezes demora, cara. Cara, não tem como, cara. É muito difícil. Caraca. Ele vai me ganhar. Caraca, eu ganhei não sei como. Ele pulou em cima do meu combo ali. Não ganhei não sei como. Vamos ganhar no replay. Olha, não entendi nada. Estava dando um soco no alto ali, no vento. Ele veio dando um parafuso do bison ali e apanhou. Não sei como. Bom, é importante que eu venha, né. O negócio é mandar combo nele. Deixar nem ele pensar. Muito só tira a energia psíquica dele, né. A defesa tem isso, né. Quando você defende um golpe especial ali, você perde a energia psíquica, não a energia do personagem mesmo. É uma coisa de bom, né. Talvez se não tiver a energia psíquica, deva perder a energia do personagem mesmo, né. O cenário é bem bonito dele, hein. Todo jogo de luta tem que ter um velhinho, já reparou? Todo jogo, seja 3D ou 2D, sempre tem um velhinho que é miserável nas artes marciais, né. Vai tudo em coma, irmão. Vai em coma. Olha, que isso? Gostei. A última. Olha, não tira a energia dele, tira a energia psíquica. A energia dos especiais, né. E aparece até uma tenda indígena, né, em volta deles ali. Inclusive ela balançando, né, cara. Legal, com o vento ali. Bem legal, bem legal mesmo. Pode reparar que ela se mexe ali atrás, ó. A tenda. Além de ser transparente, né. Pelo que eu tô vendo, não é Differing, né. O famoso Differing do Saturno, né. Tem gente que acha que o Saturno só faz transparência em Differing, né. E não é, não é verdade. Tem transparência reais também no Saturno. Inclusive em jogos 3D, jogo 2D. Os dois estilos. Ai, o velhinho miserável. Ai, miserável. Espaço, velho. Um jogo bem interessante. Vale a pena conhecer, como eu já disse, né. Caso você tenha um Saturno ainda. E aí, mais um personagem, né. Parece um espadachim francês. Parece um pouco com o Galford, né. Do Samurai Showdown. Não sei se vocês vão ter a mesma percepção que eu, né. Ele lembra um pouquinho. Só faltou o cachorro, né. Silêncio é magia, Galford. Chutou no meio da cara, ó. Chute de pedaço de pau. Olha, nessa fase dá pra ver até uma certa neblina, né. Passando pelo cenário ali, cara. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, né. Uma nuvenzinha ali, uma névoa, né. Transparente, bem legal. Um jogo interessante, cara. É interessante mesmo. Tem uns gráficos aí, né. Nuna são, assim, os gráficos mais incríveis do mundo, né. Longe de se parecer, assim, em qualidade com o Soul Edge também. Mas é bem interessante. Respeitando, claro, a época em que ele foi lançado, né. Um jogo já bem antigo, de 97, né. E trouxe, assim, alguns detalhezinhos bem bacanas para o Saturno, né. Ele se mostrou mais bonito do que os outros dois Toshiden, né. Que já apareceram no Saturno. Toshiden 1 e 2, né. Toshiden Ura, né. Esse é bem superior graficamente. Foi feito pra mesmo atacar, né. Interessante. Eita, que isso. E aí, vamos enfrentar um dos chefes do jogo, né. A Vênus. Vamos lá. A Vênus já começa a engrossar, né. Ah, Vênus. Ela usa um tridente ali, estilo Aquaman. Não, não joga pra fora, não. Zera, entra. Ó. Ah, 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 ah. Eu falei que eu sempre capava esse lance de acertar inimigo no chão. Eu sempre erro, cara. Melhor nem fazer. Nossa. A mulher toda descondo juntada ali. Vamos acabar logo com isso. Vamos enfrentar logo o chefes, logo, e zerar esse game. Essa sequenciazinha aqui ajuda pra caramba. Se a gente tivesse ela, ia ficar um pouquinho cavernoso de enfrentar esses personagens todos aí. Que aí ia certamente demorar pra caramba as lutas, né. Esse combi ajuda demais. Cadê? Manda magia de novo. Ah, não é. Ela vai fazer maldade. Caraca, ó. Magia dela. Ela não erra, né. Eu erro, né. Segura. Ela não tem mais energia psíquica. Ah, morreu também. Se ela ainda sobrevivesse, ia tentar dar uma magia. Pra ver se ela ia perder energia psíquica ou energia normal, né. E acho que mais um chefes. E agora mais um chefes. E esse cenário é bem interessante, cara. Vai vindo umas pedras passando aqui pelo cenário. Mas elas não acertam a gente, não. Pelo menos eu não me lembro delas acertarem a gente, né. Mas nessa série aqui um monte de coisas eu não me lembrava e às vezes acontecia. Vocês veem, as pedras passam aqui pelo cenário da gente. No plano onde a gente tá, né. Não só no cenário de fogo. Vai ser só no clomo, malandro. Bem legal, né. Ainda tem uma distorção de fogo lá atrás. Parece que a gente tá... Em algum lugar celestial aí. O infernal, sei lá. Bem legal, os personagens são bem construídos, são grandões, né. Bem interessante. Particularmente ainda prefiro os jogos da série Toshiden, porque são mais tradicionais. Tem golpes mais tradicionais, digamos assim, né. Magias, rores, especiais mais fáceis de fazer, né. Ao estilo dos jogos de luta 2D. Ah, não. Escapou do meu espadão. Tentei, né. Tentei algo diferente ali. Ia ver se eu arrancava muito sangue aquilo ali. Aquilo ali não acertei ninguém até agora. Esse espadão ali. E agora nós vamos enfrentar o Shadow Boy. A versão incorporada. É o estilo do Iori, né. Do King of Fighters. Aquele Iori incorporado. Lembra dele? Do King of Fighters 97? Aqui tem a versão do Boy, né. Que é um dos personagens principais do jogo aqui, né. Mank incorporada também, né. Vamos ver se a gente consegue ganhar dele aqui. Bom que dá pra começar esse combo bem distante, né. Porque a espada é muito grande. O cara tá vindo e já começa a tomar crit ali. Na corrida já. Bom, deu nem pro cheiro, né. Esse Shadow Boy aí. O Iori mexia mais medo. O Iori incorporado. Segurou ali. O cara tá pensando em vir. Agora ele usou o Mark de Manhã ali. Só no combo, irmão. Vai ser só no combo até o final. Eu vou ficar brincando contigo. É ruim de brincar contigo. Ah, miserável. Ah, dá pra fazer o combo quando ele tá caindo. Maneiro. Manda pro alto quando tá caindo. O negócio é acertar o combo ali. Só não acertei mais porque acabou a NRG dele, né. Pera que eu só fui descobrir isso aqui, né. Na hora que ele tava caindo, comecei o combo. Legal. E agora, aí. Agora é a hora de enfrentar o Age. O Age do Toshiden. Fazendo participação especial aí no game também. E agora é aquele negócio, né. Anão da Molly. Pra poder ganhar ele. E isso, tudo dando certo. Os cenários são muito bonitos, né, cara. Eu achei muito demais os cenários desse jogo. Além deles rodarem uma qualidade de imagem bem fininha, né. Que não é muito comum. Nos jogos assim antigos, né. Ele é bem diferente, assim. Bem legal. Parece algo assim meio egípcio, né. Uma torre no alto, né. Mas bem legal. Segura essa magia o Age. Será que ele vem? Será que ele cai? Tá bem? Ó. Ah, quase que pegou tudo, hein. Quase deu pra pegar tudo. Vem. Não, saí da linha dele, cara. Olha, ele lançou duas magias, mano. Corre, vem. Vem. Pô, saiu do plano ali. Caramba. Gosta eu não brincar com ele, não, cara. E é o último inimigo, até onde eu me lembro, né. Aí conseguimos ganhar ele. Se não me engano, só assim ganhando, virando o jogo, você ainda continua e que você habilita todos os personagens. Se não me engano, era isso. E aí o final do game, né, vamos ter direito aí a assistir algumas cenas, né. São até bem desenhadas, né. Forma de desenho, assim. Até bem legal. Bom, e com o final do game, né. Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço que assistiu até aqui, né. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? E não deixe de dizer aí nos comentários, né. Não deixe de dizer pra gente que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando aqui nessa série, tá ok? Lembrando que Tio John fight é apenas pra jogos de luta. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho